Oi, Pum! Pega com o alto! Olá, chicos! Estou listo! Mas darei uma lexão, terminados! Vem aqui! Pega do alto! É! Olá! Parada ao volumen! Ah! Não consigo aí, Fee! Hum! Pega em um boleto! Ah! Lo siento! Puedes ir, pero é sua última advertência! Adiós! Pega com o alto! Oi, Pum! Pega com o alto! Olá! Senhor! Olá! Não pode usar o telefone Mientras conduce! Entendes? Ah! Toma isto! Ah! Não! Estarás atrasado! A hora! Ah! Ah Pega do alto Agora Que é isso? Que notas? Salta do alto Agora Não podes fazer isso Não Consegue todas essas bolas Rápido Aham Recibirás uma multa de 100 dólares Oh, não Hoje foi um dia gostador Hora de ir a casa comer Acá, tenho hambre Por supuesto Parar Estabas afuera Te lavaste as mãos Ah, não Então, vá a lavar Há reglas em todas as partes Hum